Márcio, parabéns. Gente, olha só, o Márcio cobrou tudo, ele falou de tudo e super rápido, então isso é muito bom, que agora eu posso gastar 18 minutos para falar de whisky e sushi. Já me entreguei, né? Porque eu falei whisky, eu devia ter escolhido outro nome. Whisky, já saiu carioquês aqui, tá? Então vai lá, desculpa o meu carioquês e meus erros de português, tá? A palestra está em inglês, porque quase não tem texto e o Tim Brown vai poder entender. Vamos lá, sou o Paulo Caroli, trabalho na TW e vamos falar de whisky e sushi, quem sabe de flow. Essa é a nossa agenda. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do meu bar e a gente vai entender os parâmetros de flow. E depois a gente vai falar da minha experiência num restaurante japonês. E o Kinei a gente emenda junto com o Márcio. Essa é a foto do meu bar. Se algum dia você vier em Porto Alegre, está convidado para vir tomar um whisky comigo no meu bar. Eu gosto muito de whisky. Como você pode ver aqui, a minha esposa, ela bota umas garrafas de licor, umas coisas para o lado de lá. O meu lado é combinado. É esse lado daqui. E cabem 12 garrafas. Essa é a história do meu bar. Como eu gosto muito de whisky, sempre que eu viajo, eu escolho uma garrafa de whisky diferente para experimentar um whisky novo. Eu fico doido para abrir aquela garrafa de whisky, só que eu tenho uma regra. Eu só abro uma garrafa de whisky e boto no meu bar quando sair uma vazia. Beleza? Então, chegou. Cheguei de viagem, trouxe whisky novo, boto lá num canto lá do armário e não pode entrar no meu bar. Só vai entrar no meu bar quando uma sair. O meu bar é um sistema estável. Sempre que sai uma garrafa, entra uma nova. Se sai uma garrafa vazia, eu abro, experimento e entra no meu bar. Vamos falar de parâmetros comuns de flow. Primeiro, segundo o Tim Brown, whisky in progress. Work in progress. O número de garrafas no meu bar. O meu bar é o meu sistema. O número de garrafas no meu sistema. Garrafas que foram abertas, estão sendo tomadas e ainda não terminaram. Lead time. É legal que o Tim falou disso de manhã, o Márcio falou disso agora. Lead time. Quanto tempo leva, desde que eu abro uma garrafa, até que ela sai vazia? Quanto tempo uma garrafa passa no meu sistema? Tem muita confusão na nossa indústria em relação a lead time e cycle time. Eu tento seguir essas definições bem diferentes. Cycle time. O intervalo de tempo entre duas garrafas saindo consecutivamente do meu bar. Legal? Alguma dúvida entre lead time e cycle time? Essa é que gera a maior confusão. É muito comum todo mundo chamar tudo de cycle time. True put. A vazão com que garrafas estão passando pelo meu bar. Bad size. O Tim também, o keynote dele foi, hoje ele falou muito bad size. Qual o tamanho da garrafa no teu bar? Então vamos lá. De volta para o meu bar. Um dia eu estava bem interessado em ver quanto tempo era o average lead time de uma garrafa de whisky no meu bar. Aí eu sentei, botei a garrafa do meu lado e fui tentar fazer essa conta. Fui pesquisar como medir isso e falei, ah, John Little. Na tese dele, em 1961, ele escreveu que hoje ficou famoso como Little Law. Ele estava tentando provar matematicamente uma coisa que um outro cara tinha escrito cinco anos antes. O outro cara, eu esqueci o nome do cara, não sou bom com nomes. Mas ele falou, ó, todo sistema, isso é sempre verdade. O John Little foi e provou. E essa foi a frase que ele constatou e provou matematicamente. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Vou falar em português, tá? A média do número de work items, tá? Average work in progress. Num sistema estável, isso é bem importante. O meu bar é um sistema estável. Eu acredito que o time de vocês também é estável. Terminou uma história, começa uma outra. É igual, average completion rate, throughput, multiplicado pelo average time in the system, leads time. Tá, indo para o teu bar aqui. Tá, o que que o John Little estava pesquisando... O teu bar, desculpa. Quisera eu, né, que ele tivesse bar no nosso trabalho. Indo aqui, botando isso aqui agora numa visualização de card wall, que é o que a gente tem nos nossos times. Work in progress, quantas coisas estão em andamento no meu sistema no doing. E lead time, quanto tempo leva. Ele estava pesquisando e ele chegou na conclusão que é proporcional. Tá, average lead do work in progress. Num sistema estável. É igual a... Hum... O computador dele é antivírus. Tá legal. Então, ele chegou à conclusão que isso é proporcional e a rate é o throughput. Ele chegou... Essa é a conclusão dele. Era essa a forma de primeiro grau. Super simples. Work in progress é o throughput multiplicado pelo lead time. Então, me ajudem no meu bar. Cabem 12 garrafas no meu bar. Esse dado é real, tá? Isso não é alcoolismo, tá? Se você bebe seis garrafas por ano, significa que você bebe bem pouquinho todo dia. E é bom pro coração. Eu vou falar isso. Da última vez que eu falei isso, já teve blogger falando... Ah, o alcoólatra do Paulo Caroli falou que não sei o quê. Então, não é alcoolismo, é pro coração, hein, galera? Tá? Eu bebo em média, ou saio do meu bar em média, seis garrafas por ano. Qual é o average lead time? Qual é a média do lead time de uma garrafa de uísque no meu bar? Vou deixar vocês... Ô, Márcio, já fica aí, cara. É, já dá tempo pra vocês pensarem. Estão pensando aí? Vai pensando já. Enquanto é difícil, né? Equação de primeiro grau é sempre muito difícil. Então, vai lá. Vou dar uma chance aqui pra vocês. Vamos... Não, vamos de cima pra baixo. Você tem que levantar a mão em uma dessas. Resposta. Qual é a média de uma garrafa de uísque no meu bar? Dois meses? Legal. Três meses? Letra B. Seis meses? Um ano? Dois anos? Legal. Mas se não é uma prova, não vai ter nada. Vou fazer a conta com vocês aqui junto, tá? Que é de primeiro grau, é bem difícil. Eu errei, galera, quando eu fiz da primeira vez, tá? E eu não acreditei. Naquele dia eu bebi mais que os outros. Work in progress. Eu tenho 12 garrafas no meu bar. Eu falei pra vocês que eu termino seis por ano. Qual é o lead time? Quer cortar aqui? Corto B com B. Dois anos. Contra intuitivo. Uma galera achou dois meses e eu também achava que era dois meses. Como assim, pô? Seis por ano, não é? O que que acontece? Tá. Pra galera que tá em dúvida, eu falei seis garrafas. Em um ano eu termino seis garrafas. Tá? Uma garrafa em quanto tempo? Um ano, seis. Uma garrafa em dois meses. Eu vou simplificar. Esquece que o meu bar cabe 12 garrafas. O meu bar só cabe em uma garrafa. Qual é o lead time daquela uma garrafa? Dois meses. Se agora eu falo, tá, o meu bar agora cabe duas garrafas. Cada dia eu bebo de uma. Pum, pum. Qual é o average lead time de cada garrafa? Quatro meses. Três. Você entende porque é dois anos. Os nossos sistemas são assim. A gente nunca trabalha numa só feature, só em uma coisa. Ou doze projetos numa empresa inteira. Tá, vamos lá. Mas vamos mudar. Eu tô interessado em reduzir o lead time. Deixa eu já ver o tempo aqui, tentar controlar. Como é que eu consigo reduzir o lead time? De garrafa de uísque no meu bar. Quer falar, Tim? Como eu consigo reduzir? Beber mais? Uma só por vez ou diminuir o work in progress. Se eu diminuir o work in progress, vou terminar as garrafas mais rápido. Legal. Beber mais é outra. Mas eu não quero ter uma cirrose. Não vou fazer isso. Ou no teu time você não tem como contratar mais gente. Diminuir o bar. Diminuir o tamanho do bar. Diminuir o work in progress. Chamar um amigo seria contratar mais gente. Chama um amigo. Aumenta o throughput. Bad size. Diminuir o tamanho da garrafa. Em vez de você pegar a garrafa grande, compra pequenininha. Você vai experimentar. O meu intuito era experimentar mais garrafas de uísque. Mas só podia entrar 12. Garrafa pequenininha. Vai terminar mais rápido. É o que o Tim falou. Isso tem tudo a ver com o continuous delivery. Beleza. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar de kill e wait time. Mas eu vou contar a história real. Moro em Porto Alegre atualmente. Domingo. Muita coisa fecha lá. Estava voltando da praia de Porto Alegre. Maravilhosa a praia que tem lá próximo. Na Xangri lá. O Paraíl Nirvana na terra. Voltando com fome. Chegando em Porto Alegre umas 9 da noite. Queria comer uma coisa. Estava com um pouquinho de fome. Tinha nada na geladeira. Eu e minha esposa. Falei. Vamos comer uma coisinha. Posto de gasolina. Não queria. McDonald's. Não. Falei. Vamos na temakeria. Estacionei o carro. Eu estava com muita fome. Não. Deixa eu voltar aqui. Vou contar a história direito. Estacionei o carro. Fui na temakeria fechada. Ela falou. Tem aquele restaurante japonês aqui na esquina. Eu falei. Tá. Vamos no restaurante japonês. Chega lá. Pedi três temaks. Dois para mim. Um para ela. Cara. Quer beber? Não. Não. Hoje. Só quero comer. Três temaks. Olhei. O restaurante grande. Só que era domingo à noite. Só tinham quatro meses ocupadas. Eu saí puto. Demorou quarenta minutos. Essa foi a minha experiência. Eu estava com muita fome. Queria um temak. Era tudo que eu queria. Aquela coisinha rapidinha. Levou mais de trinta minutos. Saí super insatisfeito. Fui embora. Falei. Não vou mais voltar nesse restaurante. Meses depois. Não. Meses depois eu voltei lá. E tentei entender o que aconteceu. Vou colocar aqui uma frase que eu criei. Porque eu não. Eu já li muitos autores com ideias similares. Mas ninguém botou essa frase tão pequena. Então eu criei especialmente para. Para Jail Trends. O tempo total. The total wait time. Para um. Item. É a soma. O tempo total de espera. Para um item. É a soma do tempo que ele passa na fila. Mais. O tempo que ele passa. No teu sistema. Tudo bem? Legal. Total wait. É o que o time. Mais o work time. Legal? Fórmula simples. Diferentes tipos de work items. O T-Mac. Pequenininho. E o super combinado. Mega blaster. Maiorzão. O T-Mac. Leva um minuto para o cara fazer. O combinado. Ele faz super rápido. Mas leva 10 minutos. Depois de um tempo eu voltei no restaurante. Eu fui dar uma olhada. Por que aconteceu isso? Fui ver o Kanban System deles. Cara, o garçom pega a ordem. E ele vai. Tinha um sustimento só. Está lá no balcãozinho dele. Ele pega e bota. Pá. Numa fila. E o cara vai trabalhando um depois do outro. Super normal. O Kanban. Visual Management. Bem legal. Mas eu estava puto. Esse é o sistema deles. Digamos assim. Quando eu cheguei lá. Essa é a minha ordem aqui. Que só tem um tracinho. Que é T-Mac. E as outras. Era combinado? Especial? Não sei o que. E aí vai. Está aqui. Esse é o exemplo que ele tinha. Estava trabalhando lá em alguma coisa. Que leva 10 minutos. Tinha umas três que levam 10 minutos. E a minha que provavelmente leva 1 minuto. Me ajuda aqui. Qual é o wait time do meu item? Faz aí de cabeça. A gente vai fazer junto. Tá. Na real. O que o time vai ser entre 30 e 40 minutos. Porque tem. Quatro pedidos grandes. Um sendo trabalhado. Esse é o que está. Eu não sei se vai levar de 0 a 10. Eu não sei quanto tempo ele começou. Tem três na fila. E cada um leva 10 minutos. Por isso que o que o time aqui. É o tempo de espera aqui. Vai ser entre 30 e 40. Work time é 1 minuto. Já falei para você. O T-Mac leva 1 minuto. Então o meu total wait. Ele vai ser alguma coisa entre 31 e 41 minutos. Como eu consigo reduzir esse wait time para o carinha que chega lá com fome querendo um T-Mac? Classe de serviço. Então o David Anderson falou. Usa a classe de serviço. O que ele faz com a classe de serviço diferente? Dá um tratamento diferente. Exatamente. Só que a classe de serviço é muito para a galera do restaurante japonês. Se você, ao invés de... A gente pode usar uma cor diferente, classe de serviço e tal. Ou bota duas filas e trata diferente. Coisa super simples. Ordem grande vem aqui em cima e a ordem pequena vem aqui. Qual é o meu novo tempo de espera para o meu T-Mac? Só considera agora que a ordem pequena tem prioridade maior. Deixava para vocês fazerem de cabeça. Qual é agora o meu novo tempo de espera? Está entre 10 e 11 minutos. Porque ele vai terminar essa aqui. Não sei se é entre 0 ou 10. E depois essa aqui é 1. Vê para esse carinha aqui, o último. O que vai mudar para ele se a minha ordem passar na frente dele? 1 minuto. Para ele faz muita diferença. Para o meu T-Mac faz. Gente, isso acontece no nosso dia a dia de trabalho. Seja o bug emergencial. Seja classe de serviço. Na tua apresentação você falou disso. Isso acontece. O que a gente faz no nosso mundinho? O que eu fazia como Scrum Master? Não, 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 não. Espera lá. Eu tenho aqui. Scrum Master Certified. Espere pela próxima sprint. Bota no backlog. Que foi exatamente o que fizeram comigo lá. Galera, é isso que eu tinha. Simples. Whisky. E sushi. E agora. A apresentação já está nesse site. OptaMaisInTheFlow.com Se quiser trocar um feedback. Manda aqui no Twitter. Paulo Caroli. E vamos para as perguntas. 15 minutos. Pessoal, palmas. Parabéns. Márcio. Paulo. Lógrafo. Vamos lá. Vamos lá.